Representantes de conselhos distritais da juventude defendem a criação de escolas preparadas para trabalhar com pessoas com deficiência como forma de garantir o acesso à educação para pessoas com necessidades educativas especiais. Segundo eles, apostar nesta camada social deve constituir uma prioridade. O que nos preocupa é a educação especial para esta camada, porque só existe na cidade de Coamba e na cidade de Xinga, agora nos outros distritos. E poucos frequentam também essas escolas porque não têm formação. Eu acho que deviam capitalizar as formações específicas de modo a incluir. É mais uma preocupação forte que nós temos de ver as pessoas com deficiência estarem a trabalhar conjuntamente conosco. É um desafio porque nós acreditamos que as pessoas com deficiência podem dar também o seu melhor. Nós acreditamos que são pessoas capazes. Este apelo foi feito durante o 4º Encontro Nacional da Juventude, realizado na Matola, província de Maputo. Na ocasião, os representantes das associações juvenis asseguraram que estão a trabalhar para garantir a inclusão de jovens com deficiência nas suas atividades. O facto é uma realidade e o número de jovens com deficiência é maior. E eles não devem ser excluídos da nossa sociedade. Estão lá. As oportunidades devem ser equiparadas, devem ser divididas por igual. Temos feito trabalho, sim, de coordenar com as associações que, de facto, têm ou representam esta camada de jovens, que considera-se uma camada separada desta, mas nós, como jovens, estamos aqui também para discutirmos a inclusão dos mesmos, porque sentimos que há uma necessidade de passarmos a colocar estes jovens nas oportunidades em várias outras frentes de desafios que eles mesmos precisam, porque uma parte deste grupo sente-se excluído. Para garantir a inclusão de jovens com deficiência, o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Manuel Formiga, assegura que este evento foi preparado com recurso à Constituição da República. O regulamento do quarto encontro foi feito inspirado na Lei Mãe, que é a Constituição da República, que prevê a não discriminação de qualquer pessoa pela sua condição, quer econômica, social, física ou de outra índole. Portanto, estão aqui representadas várias sensibilidades que corporizam o segmento etário.